Perdão, padre, porque eu pequei. Tudo bem, filho. Me conte o que houve. Durante a missa de hoje, minha única intenção foi pra quê? O meu marido morreu. Mas isso é um pecado gravíssimo. Você... o que te levou a pedir isso durante a missa? Porque eu não aguento mais, padre. Você sabe que eu sou doente e... Ontem eu não consegui terminar a janta a tempo. Quando ele chegou, ele me castigou. Espera... ele... bateu em você? Não foi a primeira vez e eu sei que não vai ser a última. Me ajuda, padre, por favor. Tá, calma. Pera. Eu sei que é contra os regulamentos, mas... O que você acha da gente ir lá na sacristia, dar uma olhada nos seus ferimentos e... Depois a gente decide o que faz, tá bom? Tá bom, padre. E depois disso, todos os dias, a mulher foi até a sacristia do padre até que o pior aconteceu. Eles acabaram se apaixonando e a cidade inteira não comentava outra coisa. O único que não sabia era o marido, mas tudo mudou quando ele recebeu uma carta que explicava tudo pra ele. E mesmo com o coração cheio de ódio, ele se acalmou e resolveu bolar um plano. E aí E aí E aí Música Digamos que o casal de amantes literalmente perdeu a cabeça O marido as escondeu em um matagal que tinha perto ali pelo bairro Mas falaram que o pobre padre não foi aceito nem no céu nem no inferno pelos seus pecados E até hoje ele vaga por aí assustando as pessoas à noite Principalmente os maridos infiéis Mas e o que aconteceu com a mulher? Reza a lenda que ela conseguiu o último lugar no purgatório Mas quem conhece a história de verdade sabe que não foi bem assim Ela reencarnou em uma mãe de família Que por onde ela passa a desgraça acompanha Deixa de besteira garoto Eu pensei que você tinha ouvido se confessar E não ficar contando essas besteiras desses europeus que acreditam até em fadas Mas isso não aconteceu na Europa padre Aconteceu aqui em Pernambuco Inclusive foi bem nessa igreja onde o senhor assumiu há pouco tempo Você tá querendo me assustar? Eu sou devoto de São Padre Pio, garoto Nenhuma assombração pode causar medo em mim Então me ajuda, padre, por favor Ontem de noite eu... Bem, eu pulei a cerca Mas quando eu tava voltando pra casa O padre sem cabeça tava atrás de mim E ele me perseguiu por todos os cantos O único local que ele não entrou foi aqui na igreja Mas ele tá parado bem ali na porta de entrada